O Google acaba de liberar mais uma função de segurança chamada PSK. Essa função vai te permitir você fazer acesso à sua conta Google sem ao menos precisar digitar a senha. Isso mesmo. Com ela habilitada, você vai usar o seu dispositivo como chave mestre, fazendo assim um acesso rápido, só usando o dispositivo, liberando um acesso por impressão digital ou por impressão biometria facial. E até mesmo o pin de acesso, caso você tenha definido algum. Dá pra você acessar usando o seu dispositivo. Isso é legal. Ou seja, ao realizar um login, você só vai precisar digitar o seu e-mail e na hora de colocar a senha, você já vai pular a etapa, porque você vai desbloquear apenas usando a impressão digital ou biometria facial, como eu citei antes, ou qualquer outro sistema de senha, de desbloqueio do seu dispositivo. Bem legal, né? Vale ressaltar que essa função está sendo liberada aos poucos para aplicativos e sites externos, fora o Google, mas basicamente em todos os apps da Google já está funcionando. Ressaltando também que essa função está em fase beta, então tem algumas vezes que você vai desbloquear e ainda assim ela vai pedir a senha. Pode acontecer isso aí com você. Mas é uma função legal, interessante e é mais uma função de segurança. Vocês sabem que quanto mais segurança dentro da internet tiver, melhor ainda, porque realmente a internet é uma terra sem lei. Para habilitar essa função, você pode acessar as configurações da sua conta Google, tanto pelas configurações do seu smartphone, vou mostrar pelos dois processos. Caso alguém fique com alguma dificuldade de acessar a conta, vai ter aqui os dois meios de acessar ela, certo? Você pode acessar aqui, vindo em configurações, depois você vai procurar aqui a opção configurações ou conta, né? Ou Google, por exemplo, né? No meu caso aqui tem Google, o serviço do Google. Pode ser que no seu dispositivo tenha o nome contas, nessa parte aqui. Você vai selecionar na sua opção e aqui a gente vai selecionar em gerenciar sua conta. Caso seja essa conta aqui que está aparecendo para você, que você queira habilitar. Se for outra, você seleciona nessa setinha que está bem aqui no canto e escolha a conta que você quer habilitar essa função. No meu caso vai ser exatamente essa conta que está selecionada, eu vou fechar aqui. E agora eu vou selecionar nessa parte aqui em gerenciar sua conta. Muito bem, nessa parte aqui a gente recebe a notificação dessa nova função, informando que é um login mais seguro com a conta Google, né? Mas eu não vou ensinar você a encontrar essa opção aqui pelo Saiba Mais, porque pode ser que quando você vir acessar, não esteja mais disponível essa notificaçãozinha. Então a gente vai procurar pelas abas aqui, menu. Vamos arrastar aqui para o lado até a opção de segurança. E é aqui que a gente vai encontrar essa nova função. Bem, antes de eu prosseguir aqui para a nova função, eu vou só mostrar para vocês que caso não tenha encontrado a opção de acessar o menu das configurações de sua conta Google pelas configurações do dispositivo, você pode encontrar essa mesma opção aqui, também fazendo o seguinte procedimento. Acessando o seu navegador, seleciona aqui e pesquisa por My Conta. Pronto, já vai recomendar aqui para você My Conta Google, seleciona nela. E aí seleciona aqui em Conta Google, a coaching, certo? Você vai fazer o mesmo procedimento aqui para você verificar se é essa conta aqui que você quer acessar. Deixa eu diminuir o brilho do celular aqui um momento. E olha só, estamos aqui na mesma opção de segurança, a gente só vai precisar verificar se é essa conta aqui que nós queremos para ativar essa função, né? Então você vai tocar aqui e alterar para a conta que você quer fazer a ativação, certo? Como no meu caso aqui eu vou alterar para a conta que eu quero, que é essa daqui que eu tinha escolhido antes, lá na outra opção de configuração. Querendo ou não, Google, em um certo momento você fazendo pelas configurações do dispositivo, ele vai acabar te trazendo para essa mesma área aqui no navegador Chrome ou no seu navegador que você utilize aí. Vamos procurar novamente aqui a opção segurança. E aí nós vamos procurar pela opção chave de acesso. Então vamos arrastar um pouquinho mais para baixo aqui e vamos procurar a opção chave de acesso. Essa opção aqui que nós vamos estar acessando, chaves de acesso. Começa a usar chaves de acesso, selecionamos aqui. Muito bem, esperamos carregar. Aqui vai precisar você colocar a sua senha de login do seu aplicativo, ou melhor, da sua conta Google. Em seguida você vai selecionar em próximo e vai aguardar fazer o login, ok? Aqui vai aparecer esse botão em azul aqui, para você selecionar em usar chave de acesso. Antes tem toda uma explicação aqui em cima, um pouco simples, mas explica o que essa função te traz, né? De melhorias e possibilidades. Então está escrito aqui. Com chaves de acesso você pode fazer login com segurança na sua conta do Google usando o seu rosto. Impressão digital, bloqueio da tela ou chave de segurança de hardware. Configure chave de acesso apenas no seu dispositivo. Essa aqui é uma recomendação para você ativar essa função apenas no seu aparelho pessoal, certo? Logo aqui embaixo ele já reconheceu alguns dispositivos que eu estou com essa mesma conta logada. Então aqui está até a informação que as chaves de acesso geradas automaticamente, mostrando os meus dispositivos, né? Que nunca foram usadas essa função. Está até escrito aqui que nunca foram usadas. Selecionamos aqui em usar chave de acesso para a gente habilitar essa nova função. E ok, aqui já apareceu a notificação. Agora você pode usar suas chaves de acesso para fazer login. A próxima vez que fizer login com sua conta Google nesse dispositivo, você vai usar a impressão digital, o rosto ou bloqueio de tela para confirmar essa identidade. É bem legal e também de uma forma interessante, se caso o seu dispositivo estiver habilitado somente a impressão digital ou somente a biometria facial, é bem legal, fica um pouco mais seguro o acesso ao login. Mas isso também não descarta o uso da autenticação de dois fatores, como o Google Authenticator ou até mesmo autenticação dos fatores com o número de telefone, ou SMS ou ligação, certo? Vamos selecionar aqui em concluir e estamos habilitados. Uma vez que você habilitou, já está habilitado aqui nessa chave, você pode sair aqui e aí você vai vir aqui embaixo nessa mesma página de segurança, você vai vir aqui embaixo, verificar se está habilitado aqui direitinho, pular a etapa de senha quando possível, seleciona aqui. Ele tem que estar dessa forma aqui, como vai aparecer para você. Tem que estar ativo isso aqui, né? Quando isso aqui está ativado, significa que a função está habilitada. Ah, você se arrependeu, não quer mais usar a função. É só desativar essa caixinha que vai parar de funcionar, ok? Mas vamos voltar aqui e vamos verificar agora as nossas chaves. Temos agora três chaves de acesso cadastrado, que são o quê? Nosso telefone, são o nosso smartphone. No caso aqui, são os meus smartphones que estão contando como chave mestre, né? Que são as chave key, porque vai ser por ele que a gente vai habilitar. Então tem três dispositivos aqui. Inclusive, eu já fiz a verificação nesse aqui que eu estou usando. Os outros vocês podem perceber que ainda não está, nunca foi nem usado. Ok? Continua assim. Vou voltar aqui. Bom, aqui mesmo na função de segurança, eu preciso fazer uma verificação do meu e-mail cadastrado, né? Vou procurar ele aqui, ó, do meu e-mail de resgate de conta, de recuperação de conta, que é esse e-mail aqui. Eu vou selecionar aqui. Como para fazer a verificação eu preciso acessar minha conta com e-mail e senha, eu vou poder substituir aqui, ó, usar a chave de acesso para confirmar que é você. É só selecionar aqui em continuar e ele vai pedir o desbloqueio por impressão digital, que é que está habilitado aqui. Acho que a forma mais segura é usar o desbloqueio por impressão digital e também desbloqueio por impressão facial. Vai ser bem mais seguro, com certeza, do que o PIN, certo? Então, teoricamente, para me fazer o login, basta eu selecionar minha digital aqui. Como essa função ainda está em teste beta, ela tem algumas falhas de vez em quando, mas nada que vai prejudicar o acesso à sua conta, muito provavelmente ela vai só não acessar, como já aconteceu comigo aqui, utilizando ela, e vai pedir para você digitar a senha normalmente. Outra informação interessante é que nem todos os apps, né, os aplicativos ou sites que você vai acessar usando a sua conta Google já tem a função integrada, ou seja, ela não está liberada, só mais para alguns aplicativos da própria Google, certo? Então, vou desbloquear aqui com a impressão digital. E algo deu um errado, porque eu acredito que eu demorei demais, mas basicamente é aquilo que eu falei para vocês. Está em fase teste e precisa melhorar algumas coisas, mas é isso aí que seria, né? Desbloqueei, ele pediu novamente a senha aqui, que provavelmente isso daqui é uma alteração bastante séria, né? Afinal de contas, eu estou confirmando o e-mail de recuperação, então nada melhor do que solicitar a senha de acesso mesmo. Mas é isso aí, basicamente era isso. Colocou a digital, ele já passa dessa parte aqui de colocar a senha, mas nesse caso pode tanto ser o erro, qualquer fase teste, como pode ser também uma exigência que seja colocada a senha, porque é uma alteração de e-mail de segurança. Mas enfim, conhecendo a função agora, você acha que vale a pena habilitar ela ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não mais, eu te agradeço por você ter ficado até aqui. Aqui do lado eu sempre deixo alguns vídeos recomendados para vocês, então é só você clicar em qualquer um deles aí e ser feliz. São vídeos relacionados à sua conta Google e talvez seja interessante, como por exemplo esse daqui, que é o Google Authenticator. Então fica a dica aí para você conhecer o novo Google Authenticator, caso você queira utilizar ele no seu smartphone. Valeu, tamo junto, tchau, tchau.